Alô, alô, você, torcedor trigolô, já fez aquela fezinha lá no site da OXBET, ainda não, meu amigo, adianta do seu lado, ó, Champions League, vocês viram ali? Liverpool e Real Madrid vão fazer esse jogo importantíssimo, final da Champions League, no sábado, você pode apostar, pode apostar também no jogo do Bahia contra a equipe da Tom Benz e nos outros jogos de Campeonato Brasileiro da Série B como um jogo muito importante pra gente, que é o jogo do Cristian Mal contra o Cruzeiro. Vai lá, faz a sua aposta esportiva, clica no link da descrição do comentário fixado e usa o código BBMP pra dobrar o seu primeiro depósito, tá? Você bota a grana e essa grana é dobrada, você usando o nosso código BBMP. Aproveita, vai lá, aproveita da diversidade, da confiabilidade e das odds extremamente altas que você só encontra no site da OXBET, beleza, meus amigos? Não perde tempo, vai lá e faz a sua fezinha, vai lá e faz a sua aposta esportiva. Agora sem muita demora, vamos pro vídeo. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você. Torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, acho que o Gregoria sabe dar aquela moralzinha pra gente, clica no gostei, rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sino pra receber todas as novidades, são três conteúdos diários aqui no canal, tá? Geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Rapaziada, pra começar o nosso Plotão Tricolor de hoje, mais uma participação aqui, mais uma vez um recorte da participação de Guto Ferreira lá no canal do nosso querido Darinho Sena. Se você ainda não segue, vai lá, chega junto no canal Darinho Sena e se inscreve pra não perder absolutamente nada. Isso foi só apenas o primeiro conteúdo, a live com o Guto Ferreira. Guto falou sobre algumas questões muito importantes aí, que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, vale a pena a gente ficar ligado. Veja aí e depois a gente comenta. Guto, eu quero saber se você vai falar aqui, vai revelar uma coisa que você me falou na nossa ligação. É bom você falar, porque se você não falar, eu vou cometer essa inconfidência. O que que é? Você falou que não queria só subir. Falei. Falei que o meu sonho é que eu tenho quatro acessos na Série B. Bahia, quarto lugar. Ponte. Por detalhe, não fomos campeões. Então, é uma oportunidade, aos 44 do segundo tempo, de virar o jogo contra o Náutico. Se tivesse virado o jogo, era campeão em Recife. Um título que a ponte não tem, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. No Inter, eu disse campeão também. E no Sport, eu disse campeão também. O campeão foi o Bragantino. Então, quando eu trabalho na Série B, eu corro atrás desse título, sim. É um objetivo meu, pessoal. Gostaria muito. Tenho trabalhado em prol. Agora, preciso do apoio de todo mundo. Preciso do apoio de todo mundo. Para a gente nos fortalecer da melhor maneira possível. E buscar chegar. Buto, a gente já está... Está aí. É isso. Por que eu botei essa parte que eu acho que é importante? Luiz Altair falou sobre isso. No pré-jogo, né? Ali naquele vídeo de bastidores. Danilo Fernandes tem falado sobre isso. Isso tem sido enraizado entre os atletas. A gente sabe que o principal objetivo que o Bahia quer, o que a gente quer, é voltar à primeira divisão. Eu sei que não tem esse anseio louco por conquistar uma Série B. Como seria se fosse a Série A. Eu falo isso do sentimento do torcedor de maneira geral. Mas se ganhar, ótimo. Vai ser maravilhoso. Subir como campeão, comemorar um título. Pô, é espetacular. Maravilhoso. Eu acho massa, né? E vou comemorar demais. Provavelmente mais do que só se eu subisse. Mas é bom para o jogador ter isso como foco. Mirar o título. Porque, irmão, não conquistou o título, ficou em segundo, terceiro. Vai ser, tipo, consequência, né? Subimos, né? Tipo, enfim. Eu acho que esse tem que ser o espírito. Tem que ser a mentalidade. Tomara que essa mentalidade de Guto Ferreira possa nortear os demais atletas e fazer com que a gente busque esse objetivo do título na segunda divisão. Vamos ganhar em casa e buscar nossos pontinhos fora. E assim o caminho vai ser bem trilhado. Tomara. Galera, tá aí o homem, viu? O homem tá voltando. Mas voltando pra passar férias. Então, se você ver Gilberto aí na rua, se você ver Gilberto por aí... É tipo... Ah, eu vi o Bobô comprando pão. Se você ver Gilberto comprando pão, ele tá de férias. Ele não tá voltando, não. Pelo menos por enquanto. Ele botou aí. Enfim, chegamos ao final da temporada de Cabeça Erguida e lutamos até o último minuto. Agora é momento de descansar, avaliar erros e acertos e voltar ainda mais forte na próxima. Obrigado a todos que caminharam ao nosso lado. E aí a galera aqui, ó, comentando, tudo pedindo pra Gilberto voltar e ele deixando aquele velho like. Olha quem é esse cara aqui, ó. Vamos combinar, hein? Vamos combinar, hein? E aí? Será? Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver. Fato é que Gilberto está por aqui, está na Zária e em breve pode aparecer por aí, mas não pra poder fechar com o esquadrão, pelo menos por enquanto. A gente não tem informações com relação a isso. Mas ele, evidentemente, nutre um carinho, uma paixão muito grande pelo Bahia e pela sua torcida. Não à toa, tem casa aqui e tudo mais. Mas deixou, a sua filha é baiana, né? Deixou uma pitadinha de tempero baiano aí nesse seu coração, tá? Então, é isso. É isso. Se vigiou pela rua, ele não voltou. Só tá de férias. Galera, outra informação no nosso Portão do Colô de hoje, uma informação também importante, porque é sempre bom a gente averiguar os patrocinadores do canal, entender o que é que tá acontecendo. Os patrocinadores do Esporte Clube Bahia, né? O time do nosso coração. E alguns seguidores até me mandaram essa matéria, falaram comigo sobre isso. E eu resolvi trazer à tona pra gente poder ficar atento, só pra gente poder ficar ligado acerca do que tá acontecendo, né? Cade vai analisar a conduta de presos da refinaria de Matarip, operada pela Acelen. A Acelen, que é patrocinadora do Bahia, saiu aí no Valor, né? No jornal Valor, falando sobre isso. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, vai abrir inquérito administrativo para investigar se há conduta de infração concorrencial com referência a preços praticados pela refinaria de Matarip, operada pela Acelen. Será investigada a conduta da empresa e os preços de venda do óleo cru praticados pela Petrobras com a empresa. A abertura de inquérito foi sugerida na sessão dessa quarta, dia 25, pelo conselheiro Gustavo Augusto. O pedido se refere a um procedimento preparatório que havia sido aberto no Cade para investigar o caso e que, recentemente, havia sido arquivado. Então, tá aí a situação acerca da Acelen, patrocinadora do Esporte Clube Bahia, que a gente já falou sobre algumas vezes aqui no canal, tá passando por esse processo de investigação aí, a gente também tem que ficar atento, ligado, vendo aí acerca do que tá acontecendo, tá? Ah, galera, mais uma informação do nosso botão Ticolô de hoje. Não é uma informação tão boa, não, e eu até peço desculpas por ter que colocar na tela. Mas é uma outra informação para a gente poder ligar o sinal de alerta e ficar atento. Criou Twitter novo, tá tentando trazer à tona nova imagem. E um cara que é a Semi Neto, que é amigo pessoal, não tô falando de aliança nem nada, porque não sei se tem relação com o Bahia, nem tô querendo levantar isso aqui de Guilherme Benitani, a Semi Neto também tá aí, como se classificou como amigo de Marcelo Guimarães Filho, e estará apoiando ele aí nas próximas eleições, tá? Então, veja aí esse vídeo para você entender um pouco melhor, e faça como eu, enquanto torcedor. Liga o sinal de alerta, fique atento, fique ligado. Olha aí. Nós vamos ter um outro cara que tá voltando para a política. Eu fiquei super animado quando ele, no ano passado, esteve lá no meu escritório e disse, olha, Neto, eu tô empolgado, dei um tempo, organizei aqui a minha vida, agora eu quero voltar para a política, quero lhe ajudar nessa caminhada, quero ajudar a renovar a Câmara Federal. E eu, que já fui colega dele, que sou amigo, temos uma paixão em comum pelo nosso time. Nós somos tricolores, eu e ele. E eu tenho certeza que também ele vai nos ajudar muito, e vai ser um grande deputado, grande deputado, Marcelo Guimarães Filho. Chega a dar arrepios, meus amigos. Mas, enfim, é isso. Atenção, cuidado, fique ligado. Para quem não conhece, para a galera da nova geração, pesquisa. Eu acho difícil, né? Passou por um processo de intervenção. Enfim, é só botando aí para poder se ligar o sinal de alerta, porque a CM Neto está apoiando aí Marcelo Guimarães Filho, tá? Vê aí direitinho como você analisa esse cenário, tá? Galera, é isso. Este foi o nosso Plantão Autocool de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com o geral para dar aquela moral para a gente, beleza? Tamo junto, forte abraço. Até a próxima, meus amigos. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste, papá. E você? Tchau, tchau. Obrigado.